Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem nessa série, a série E vamos conversar Edição Saúde Emocional e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a questão do casamento Relacionamento e nós iremos falar sobre o contexto do casamento e a relação dentro desse casamento Se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou pedir que vocês, ao vocês assistirem, você deixe o like Você comente, dê a sua opinião, compartilhe para as pessoas porque isso é importante Conhecimento nunca é demais, então compartilhe e se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações Então a conversa é muito simples e muito rápida e objetiva também Segundo as estatísticas, pontuam que 260% de divórcios aqui nesse contexto da pandemia foram constatados 260% desses divórcios Só que temos um número crescente aqui no Brasil e nós iremos discutir sobre essas questões também Irei apresentar para você algumas coisas também e próximo ao final do fechamento desse vídeo Eu irei falar também sobre algumas questões que podem ser úteis e podem também facilitar a relação nesse contexto de relacionamento Então gente, como eu estava falando para vocês, explicando essas questões, mostrei aqui um dado estatístico Que faz a gente refletir sobre essas questões e verificar as vezes as pessoas se questionam Por que? Será que a pessoa se divorcia por questão de financeira? Será que é questões familiares? Será que tem interferência familiar? Será que também tem algumas questões de incompatibilidade de religiões ou de pensamentos? Será que as pessoas não conseguem se envolver tanto quanto nesse momento que nós estamos vivendo? Até trazendo o contexto que eu falei sobre a questão da pandemia E é trazendo também a questão de que será que existem mais relacionamentos entrando aí na dissolução Nesse momento, nesse século ao qual nós estamos vivendo Será que lá atrás as pessoas tomavam muito menos esse padrão de comportamento em terminar, jogar para cima Ou então entrar no jurídico ali e fazer a dissolução? Então, será? São coisas que a gente precisa refletir e pensar um pouco antes de tomar qualquer atitude E principalmente tomar a atitude de começar uma relação E aí eu queria apresentar algumas informações para vocês Números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Foram registrados cerca de 1,2 milhões de casamentos no Brasil em 2019 Olha só, cerca de 28,8 mil a menos do que em 2018 O que representa uma queda de 2,7% Foi a quarta vez seguida que o número de casamento caiu Mas o recuo foi menos intenso que no ano anterior Entre 2017 e 2018 a queda foi de 1,6% Então, como vocês viram aí, vocês perceberam que houve uma queda considerável dos casamentos no Brasil No contexto, estamos falando no contexto do Brasil Então, houve uma queda muito grande E aí as pessoas se questionam Será que é isso? Será que é aquilo outro? Será que é aquilo outro? Mas, segundo a revista de direito Que foi atualizada em 2020 Mas ela já foi lançada em 2019 Ela vem contextualizando dizendo o seguinte Que o casamento entra na dissolução A partir da impossibilidade do comum convívio Que essa é sim a causa que pode ser considerada a causa principal Ou a causa que poderia efetivar realmente a dissolução do casamento Ou do divórcio Ou entrar no processo de divórcio Então, vocês percebem que Aí, trazendo para aquilo que vocês estavam com dúvidas Será que é econômico? Será que é social? Será que é religioso? Não, gente É puramente por questões da pessoa Não estar de acordo com o entre ambos De se permitirem continuar a sua relação Ou seu relacionamento Ou seu casamento Então, a gente entra em uma discussão muito interessante Que é o seguinte O que é necessário para que as pessoas possam ter uma relação sadia Uma relação que apresente um padrão assertivo ou funcional Para que as pessoas possam lidar com isso A gente pode trazer diversos exemplos de pessoas que Eu vou estar passando para vocês aqui Alguns desses exemplos E pessoas que já tem um tempo Bem, que eu digo assim De amadurecimento dessa relação E se permitiram estarem até o momento atualmente juntos Mas eu queria dizer que, por exemplo Para vocês que têm uma relação Seja no namoro, seja no noivado Seja para o casamento E está sofrendo alguns problemas Uma das coisas que eu trago para vocês Que aí não segue uma sequência Mas assim E pensando que nada é como uma receita de bolo É preciso se permitir Que aí eu trago uma das coisas principais Se permitir ao novo Se permitir ao desconhecido Se permitir aquilo que muitas das vezes Vai de encontro ao seu ponto de vista Sim, você precisa estar aberto ou aberta Você precisa estar acessível Para as mudanças que ocorrerão dentro da relação Que aí tem a ver com a diferença entre pensamentos e ideias Em relação à questão pessoal, familiar, política, religiosa E dentro desse contexto e dessas partes Que compõem cada um dos dois ou ambos Isso deve ser feito uma conciliação E isso eu trago a questão que eu falei anteriormente De estar aberto Se você está aberto para as mudanças Você vai estar aberto também A questionamentos do seu cônjuge Seja para a mulher ou seja para o homem E em relação à questão das suas ideias Estar aberto Conciliar esse pensamento Fazer com que essas coisas não caiam na rotina Porque eu vou preparar um vídeo para vocês Que vai falar sobre algumas coisas em relação à rotina Em relação ao contexto de relacionamento Mas aqui eu estou numa pincelada com vocês Para conversar essas coisinhas Que eu acho que são importantes para vocês Então manter relação é estar aberto Estar aberto é o que? A um novo Como eu disse anteriormente Então você precisa estar acessível Para as mudanças que virão Tanto de uma parte Como da outra parte também E ambos irão construir Esses bloquinhos Que vai formando Vai tornando sólido Esta relação Então esteja acessível E deixe mais o seu ponto de vista E abra mão também Para ver o ponto de vista do outro também Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Eu peço que vocês deixem o like Gente, isso ajuda bastante Você deixar o seu like E assistir o vídeo completo Tanto como comentar Compartilhar para as pessoas Aprenderem também E se inscreverem também Que é muito melhor ainda Porque ajuda o canal O canal tem crescido E tem ajudado muitas outras pessoas também Então eu fico por aqui Nos vemos numa próxima gente Fui! Tchau! Tchau!